As deputadas e deputados, façam seu registro biomédico no terminal. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ordem do dia terceira fase, passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Passo a presidência ao deputado Cristiano, para apresentar requerimento de minha autoria. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte, para a leitura do requerimento. Obrigado. Requerimento de comissão nº 8239, barra 2004. Seleciso, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Deputado, que subscreve e requer de vossa excelência, no termo de artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater a valorização da comunidade italiana estabelecida no Estado e sua influência nas experiências gastronômicas, turísticas e econômicas, bem como prestar homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar da Minas, Itália. Inclusive, acho que os deputados assinados também. A imigração italiana em Minas Gerais tem a sua história misturada à construção da capital. De acordo com o historiador especialista em imigração italiana Anísio Ciscotto, Minas Gerais recebeu, de 1874 a 1920, cerca de 80 mil italianos, sendo o terceiro Estado a receber mais imigrantes. A maioria vinha ao Brasil nesta época para trabalhar em fazendas, cafeeiras e na construção da capital. Bom, esse é o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovo, pelo menos como se encontram. Aprovado o requerimento, devolvo à presidência o deputado Mauro Tramonte. Obrigado. Dá água aos deputados, deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Tem. Ah, tá. Então vou ter que devolver a presidência ao deputado Cristiano, porque eu preciso ler a conclusão. É o mesmo primeiro que eu li, agora é a conclusão do requerimento. Ok, então a presidência passa a palavra ao deputado Mauro Tramonte para a leitura da conclusão do requerimento. Muito bem. Minas se tornou o lar permanente de muitos imigrantes. Isso resultou em um forte intercâmbio cultural. Este movimento de mescla e conexões costume cria uma herança cultural rica e efetiva que está presente em diversos âmbitos no cotidiano dos mineiros. No âmbito cultural, essa mistura influenciou arquitetura, moda, música, arte, design na linguagem e em muitas tradições. A gastronomia italiana também é muito presente em Minas. Os pratos típicos italianos se misturam à culinária mineira e é servida em diversos restaurantes e sorveterias. Se tratando da economia de relação entre Minas e Itália, dia de longa data, e o Estado, segundo o presidente da Câmara do Comércio Italiano de Minas Gerais e o grupo exponente italiani, Valentino Rizioli, é o que mais exporta para o país. É o segundo maior importador. As empresas italianas se dispersaram por diversas partes do mercado mineiro e movimentam a economia do Estado. Alguns exemplos importantes são a Fiat, o grupo Sada e dentre outros. O fortalecimento das relações entre Minas Gerais e Itália cria novos acordos e cooperação acadêmica, além de iniciativas culturais e artísticas, de esporte, política ou de investimentos. Atualmente, de acordo com a consul da Itália em Belo Horizonte, Nicoletta Gomiero, há 48 mil cidadãos italianos residentes em Minas Gerais inscritos no consulado, dos quais mais de 21 mil estão em Belo Horizonte. A estimativa na região é de que um número superior a 2 milhões de descendentes italianos fazendo com que Minas ocupe a sexta posição em relação à maior população italiana e ítolo descendentes residentes no Brasil. Refletindo sobre os impactos da migração italiana e a relação do país com o Estado de Minas Gerais, foi criada a Frente Parlamentar Minas-Itália, do deputado que subscreve Mauro Tramonte. A Frente tem como propósito a aproximação e valorização da comunidade italiana estabelecida em Minas Gerais, seus cidadãos e empresas, assim como para a abertura de intercâmbio de experiências no turismo, gastronomia, cultura e desenvolvimento econômico. Os impactos da imigração italiana em Minas Gerais são de suma importância para que possa entender a história do Estado, além de trabalhar em prol de que essa cultura seja conhecida e que haja mais trocas de diversos aspectos entre o Estado e o país. Por essa razão, peço apoio aos nobres pares para a aprovação deste requerimento. Obrigado. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que eu aprovo permanecem como se encontram. Aprovado. Devolvo ao presidente Mauro Tramonte. A presidenta recebe os seguintes requerimentos para a posterior apreciação. Não tem nenhum. Eu gostaria de aproveitar aqui, deputado... Deputada Aliportera Cristiano. No dia 23, agora, na terça-feira, nós vamos ter aqui a audiência pública, que tem por finalidade de debater a valorização da comunidade italiana estabelecida no Estado e sua influência nas experiências gastronômicas, turísticas e econômicas, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar Minas, Itália, e homenagear os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Vai acontecer no dia 23, às 10h30 da manhã, na Comissão de Turismo e Gastronomia da Assembleia. E vai acontecer, então, nas dependências da Assembleia aqui. Então, eu gostaria de convidar todos vocês e dizer o seguinte, que nesta data nós teremos também o embaixador da Itália no Brasil comparecendo aqui na Assembleia. Além da nossa consul aqui, a Nicoleta, também vai comparecer o embaixador e toda a sua equipe. Então, eu gostaria que vocês estivessem presentes, a todos que estão aí nos assistindo pela TV Assembleia pudessem estar presentes também, porque é muito importante, você que é descendente italiano, a importância do comparecimento de todos vocês é muito grande, para saber o que é, quais são os intercâmbios, o que a gente pode fazer para ter justamente esse intercâmbio que eu falei entre o Estado de Minas Gerais e a Itália. Eu também sou cidadão italiano, minha família chegou lá no sul de Minas por volta de 1870, 1880, por aí, e tem raízes até hoje por lá. Então, eu me sinto muito desonjado também de ter essa descendência italiana. Queria também aqui neste momento agradecer ao nosso presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, porque renovou a nossa Comissão de Turismo e Gastronomia por mais um ano. Eu não tive ainda a oportunidade de agradecê-lo, eu quero agradecê-lo, porque ele foi sensível quando nós chegamos até ele e falamos, olha, nós precisamos renovar. E ele, mais que depressa, pelo trabalho que essa comissão faz, que representa aqui para Minas Gerais, para todas as cidades, ele falou de pronto que estaria renovando e fez mesmo. Deixo aqui o meu agradecimento ao nosso presidente. Algum deputado quer fazer uso da palavra? Deputada, pois não. Deputada Alê Portela, com a palavra. Gostaria de cumprimentar aqui todos os servidores da Casa Presente, aos nobres pares, deputado Mauro Tramonte, deputado Cristiano Silveira, e parabenizar especialmente a iniciativa, Mauro Tramonte, por estar trazendo a discussão Minas-Itália, tão importante. Sabemos que a Itália faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa economia aqui do Estado de Minas Gerais, e tenho muito orgulho de ter participado dessa construção, ter assinado essa frente parlamentar, dizer que o nosso mandato também está à disposição. E não posso vir aqui nesse microfone e não citar também minha família. que é a família Miato Portela, vindo do norte da Itália, que chegou em 1888 para trabalhar na lavoura ali da região de Tombos. Então, faz parte da história da minha família também esse legado, e vai ser um prazer estar aqui, e também de estar presente aqui na abertura dos trabalhos da frente parlamentar. Parabéns pela iniciativa, e que possamos juntos continuar construindo políticas públicas, não somente para a população italiana, mas também com o estudo que todos somos, mas também trabalhar juntos em prol do turismo, em prol da gastronomia do Estado de Minas Gerais. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ale Portela. Realmente, também, a família Portela tem a sua tradição, tradição de sangue italiano também, com o Tramonte. Deputado Cristiano, tem tradição também de sangue italiano? Não, mas sou um grande apreciador da culinária italiana. Então, no dia 23, estarei representando os apreciadores da culinária italiana. Mas eu te cumprimento, Mauro, pela iniciativa. É um reconhecimento importante à imigração italiana no nosso país, no nosso Estado. Eu sou natural de São João do Rei e nós temos lá a presença da colônia italiana, um dos bairros mais importantes do nosso município, a colônia do Marçal. Temos também a colônia do Bengo, a colônia do Felizardo, que são todas colônias de comunidades de imigrantes ou descendentes de imigrantes italianos no nosso município também de São João do Rei. Então, essa capilaridade, ela se faz presente, eu faço aqui o registro também, em homenagem à comunidade italiana e descendentes italianos de São João do Rei. Então, eu te cumprimento e acho que será um belo evento que teremos aqui no dia 23. Obrigado, deputado Cristiano. Realmente, São João do Rei tem a sua descendência italiana, muitos, assim como tem Poços de Caldas, Poços Alegres, Grônio Fino, toda a região ali do sul de Minas, que nós temos realmente bastante sangue italiana. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece, a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado a todos e bom final de semana. Obrigado.